Quando paro para pensar no que já podias ser Ouvi o meu coração fazer de mim o teu lugar Sei que ainda aqui estás, mesmo sem já estares aqui Vai continuar a ser teu, um amor que não esqueci O tempo continua a ser relativo, podem passar mil anos Mais um dia não ficarei menos vazia Mesmo cheia de palavras e razão Dos motivos e argumentos que me fazem ser assim Quando paro para pensar Música 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 O tempo continua a ser relativo Podem passar mil anos mais um dia Música 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 Os motivos e argumentos que me fazem ser assim Quando paro pra pensar que é em mim o teu lugar Obrigado por assistir